DJ Vitinho original, moleque foda de verdade Não foi um tigrinho, mudei o aviento Foi as puta Bete que me prejudicou Só festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha iPhone pra uma, pra outra, do Ticabana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Ores de jet e chuvasque na lancha Quase que eu quebrei, por causa das piranha Só festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha iPhone pra uma, pra outra, do Ticabana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Tô desconfiadão dessa novinha safadinha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Não foi o Tigrinho, nem o Aviator Foi as puta band que me prejudicou Tô festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Iphone pra uma, pra outra, do Ticabana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Ô, esse de gente, chuva assim na lancha Quase que eu quebrei, por causa das piranha Tô festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha A Sony pra uma, pra outra tu te cabana Quase que quebrei por causa do piranha Tô desconfiadão dessa novinha safadinha Quer me dar no pelo pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha A pensão não vai ser minha A pensão não vai ser minha